Esse conhecimento está retido pela CIA e esse conhecimento pode ter informações não só sobre as nossas origens, mas também como que os humanos podem deixar de ser escravos de uma coisa chamada dinheiro. Em 1905, um gênio chamado Nikola Tesla enviou para o escritório de patentes dos Estados Unidos a patente de número 787.412, que é intitulada A arte de transmitir energia elétrica através do meio natural. Essa patente incluía o design de diversos geradores de energia elétrica mundiais. Tesla percebeu que uma das camadas da nossa atmosfera, a ionosfera, estava cheia, cheia de eletricidade e que essa eletricidade poderia ser facilmente rearranjada. De acordo com Tesla, o planeta Terra era um excelente e imenso gerador de energia elétrica e essa energia elétrica poderia ser distribuída gratuitamente para toda a população. De acordo com Tesla, o planeta Terra era um gigantesco gerador de eletricidade girando no entorno dos dois polos magnéticos. E desse nosso planeta, energia ilimitada poderia ser oferecida se fossem utilizados os meios corretos. E o modelo que ele construiu, uma espécie de aparelho, foi intitulado Pirâmide Eletromagnética de Tesla. E como que ele descobriu isso? Ele descobriu isso estudando, acreditem, as pirâmides do Egito. Mas não somente as pirâmides em si, mas sim a sua posição no planeta Terra, a sua localização. Então ele construiu um laboratório que ficava em Colorado Springs, na exata mesma latitude do planeta, onde ficam localizadas as pirâmides do Egito. Porém, como vocês bem devem saber, a morte de Tesla foi muito misteriosa e juntamente com o mistério em cima da morte dele, também houve um outro mistério. Todas as pesquisas dele, todos esses estudos, desapareceram misteriosamente junto com ele. Mas por que será que tudo isso desapareceu? Será que é porque ele descobriu alguma verdade que a gente não pode saber? Eu sou Carol Capel, a sua pesquisadora favorita, e pro vídeo de hoje eu estou utilizando três livros. Esse livro de Tesla que tá aparecendo aí na tela, esse livro que fala sobre mitologia egípcia, e este livro que fala sobre condução elétrica. E eu hoje vou trazer pra vocês uma história sobre Nikola Tesla, que pouquíssimas pessoas sabem, e que está envolvido numa conspiração global de fazer a gente pagar por uma coisa, que deveria ser de graça. Energia elétrica. Além disso, o fato de Tesla ter descoberto o real propósito das pirâmides do Egito, e tudo isso ser velado da civilização humana até os dias de hoje. De acordo com Tesla, os números 3, 6 e 9 são a chave do universo. Ele ficou tão obcecado por esses números, que ele chegava a dar três voltas no quarteirão antes de entrar em determinado prédio. Ele limpava todos os seus pratos com 18 guardanapos, porque 18 é múltiplo de 3, 6 e 9. Ele apenas frequentava suítes de hotéis que tinham como número da porta do quarto, números que fossem divisíveis por 3. Ele fazia uma espécie de cálculo imediato de tudo ao seu redor, pra garantir que tudo se reduzisse aos números 3, 6 e 9. Se esses números não aparecessem ao redor dele, em qualquer lugar que ele estivesse, ele não ficava no lugar, ele pegava as coisas dele e ia embora. É importante mencionar aqui nesse vídeo também que a matemática, ela existe no universo muito antes de nós existirmos. É uma espécie de padrão universal. E que tudo que existe no universo também possui um padrão matemático. Então talvez o Tesla fizesse isso, talvez ele tinha razão em estar fazendo isso. Mas por que será que o Tesla descobriu tudo isso depois de estudar a civilização egípcia, e principalmente a civilização suméria, que são duas civilizações que a gente tem falado muito aqui no canal? Nos textos antigos sumérios que sobreviveram, existe uma referência muito forte sobre os sábios anti-dilúvio. Vocês já ouviram falar nesses caras? Vamos guardar o nome dos sábios. Eles eram sete no total. E eles apareceram antes do dilúvio, e o líder desses sábios era uma figura chamada Oanes. Ele tem uma figura muito peculiar, ele é metade peixe, metade humano, e sempre que era pintado, ou esculpido em pedra, ou desenhado pelos sumérios, ele aparecia utilizando essa espécie, dessa fantasia de peixe. Era uma roupa que ele usava, não se sabe se era uma roupa ou se o corpo dele era assim mesmo, mas ele tinha pés de humanos, e além disso ele usava uma cabeça de peixe na cabeça. Além do Oanes, que era o principal, o líder, os outros sete sábios também utilizavam roupas que remetiam a peixes. Todos esses sábios seguravam nas mãos uma malinha muito curiosa. Além de, obviamente, terem relógio de pulso. Relógio de pulso, há mais de 10 mil anos atrás. Esses sábios, eles seguravam essa malinha da mesma maneira que os Anunnakis também seguravam. Gente, essa malinha deve conter uma coisa tão importante, que eu super queria ter acesso a essa malinha. E daí vem o grande dilúvio, aquele cataclismo enorme que a gente conhece. Lavando toda a terra, e inclusive aqueles sete sábios, os antidilúvios, eles ajudaram a civilização humana a se recompor depois do dilúvio. O interessante é que se a gente pegar essa mesma referência dentro da cultura egípcia, a gente vai perceber que os egípcios, os deuses egípcios, eles não seguram a malinha na mão, mas sim, eles seguram outra coisa na mão que é bem parecida. Esse símbolo que vocês estão vendo aí agora. Esse símbolo é muito importante, o nome dele é Enkte, na cultura egípcia. Porém, nos dias de hoje, esse símbolo pertence a um símbolo católico, ele é relacionado ao cristianismo e tudo, e esse símbolo, hoje em dia, você pode encontrar ele como Cruz Ansata, mas é a mesma coisa. Esse símbolo remete à imortalidade da vida, e para os egípcios, ele tinha outros contextos. Ele era relacionado a Vênus e ao deus Osíris. E alguns especialistas, inclusive, acreditam que as pirâmides do Egito foram construídas com o propósito de ressuscitação, ou seja, para servir como câmara de ressuscitação de algumas pessoas muito importantes. Agora vejam como as coisas vão ficando ainda mais interessantes. O templo de Osíris é encontrado aonde? No meio do deserto, certo? Junto lá com as pirâmides. Osíris, nesse templo, vira e mexe, as pessoas encontram conchas. Conchas do mar, no meio do deserto. Osíris, da cultura egípcia, remete a Enki, da cultura suméria. E está escrito nas tábuas sumérias que Enki tinha DNA de anfíbio. Osíris foi morto pelo deus Sete, e acredita-se que essa batalha tenha acontecido dentro do templo de Osíris, esse das conchinhas. A deusa Ísis, que é uma outra deusa egípcia, também tem parte importante nessa história. Porque ela vivia em umas cavernas que ficam embaixo da terra, embaixo das pirâmides de Gizé. Inclusive, essas cavernas existem até os dias de hoje. A deusa Ísis foi responsável pela ressuscitação de Osíris. Como? Utilizando das pirâmides e de alguma coisa mágica que acontece ali nas pirâmides, que a humanidade ainda não descobriu, ela conseguiu colocar o corpo de Osíris dentro do corpo de outro deus, que é o deus Horus. Esse ritual todo foi performado dentro das pirâmides, e essa história está contada em detalhes neste livro sobre mitologia egípcia. Recomendo! Ou seja, as pirâmides ajudaram Osíris a encontrar um novo corpo para habitar com a mesma alma. Como isso foi feito não está detalhado no livro, mas diz que foi feito. A parte mais estranha da história é que nem os pesquisadores sabem ao certo quando que as pirâmides foram de fato construídas. Existem evidências que apontam para antes do período das pirâmides que já existia alguma coisa ali, como se tivesse uma outra construção no local onde hoje são as pirâmides. Outros pesquisadores sugerem que as pirâmides estão conectadas com a vida após a morte, como se fosse um portal de ressuscitação. E que essas pirâmides teriam sido criadas para serem um modelo tridimensional de um reino post-mortem, ou seja, aquilo que vem depois. Além disso, existem códigos geométricos bizarros nas pirâmides. Códigos que foram deixados para que a gente descobrisse. Existem estudiosos que dedicam a vida inteira ao estudo desses códigos e eles decodificaram que a geometria existente nas pirâmides do Egito tem relação direta com a música das esferas. Ou seja, é uma ideia de que exista uma conexão entre os tons mais sublimes do universo e a geometria contida nas pirâmides. E para isso, eles perceberam que existem algumas proporções que foram colocadas propositalmente em toda a construção ali das pirâmides de Gizé para que refletissem essa proporcionalidade do universo. Então, se as pirâmides são de fato uma construção para harmonizar a criação, onde ficariam escondidos os códigos para desbloquear esses poderes? A forma das pirâmides, por exemplo, todo mundo acha que elas têm quatro lados, certo? Errado. Elas possuem uma pequena cavidade na parte externa e essas cavidades possuem uma forma muito mais completa quando analisadas dentro da geometria sagrada. São números que não deveriam estar lá, não deveriam estar em uma construção. São códigos. São constantes conhecidas pelo universo há bilhões de anos, como, por exemplo, a constante de Pi, a sequência de Fibonacci, os números de Euler, e tudo isso incrustado ali no design das pirâmides como se elas quisessem nos dizer alguma coisa. Elas ficam localizadas na latitude 30 do planeta e essa latitude também é propositalmente pensada. Porque existe um efeito de lente na atmosfera nessa região do planeta e, com certeza, a localização não é aleatória. O que é ainda mais intrigante de tudo é que essa posição do grau 30 ela fica exatamente a um terço do polo norte e um terço do Equador, como se tivessem realmente medido a Terra de cima para baixo. Você pode também medir a proporção das pirâmides do Egito e você vai encontrar a mesma proporção equatorial do planeta, ou seja, o diâmetro equatorial do planeta. As pirâmides se encaixam em proporção dentro desse diâmetro. É como se, de alguma forma, as pirâmides se comunicassem com o planeta e o planeta se comunicasse com as pirâmides. Vocês já ouviram, provavelmente, falar da oscilação dos equinócios e da precessão dos equinócios. Se não ouviram, vão ouvir agora. Se você traçar uma linha reta no centro de rotação do planeta, você vai perceber que, às vezes, essa linha pende para alguns lados. E isso tem a ver justamente com o ângulo de inclinação do planeta Terra. Além disso, se você estendesse essa linha ao infinito, ela apontaria para a estrela polar. Todo mundo sabe que o norte do nosso planeta, hoje em dia, aponta para a estrela polar. Mas, nem sempre foi assim. Houve uma época que o planeta apontava, neste norte, para a constelação de Draco, mais precisamente, para a estrela de Tuban. E a cada ciclo de 25.920 anos, esse eixo da Terra tende a mudar. Ao mesmo tempo, no horizonte do planeta Terra, nós sabemos que os egípcios e os povos do passado prestavam muita atenção qual seria a primeira constelação que surgiria no horizonte quando o Sol se colocasse. Eles prestavam atenção qual seria essa constelação, principalmente na época dos equinócios, que é quando existe a mesma quantidade de luz e de sombra no planeta durante o dia. Acontece duas vezes, uma vez na primavera e outra vez no outono. Então, isso era uma obsessão do povo do passado. Eles queriam e precisavam saber qual seria essa constelação que apareceria no horizonte. Inclusive, essa é a mesma linguagem que a astrologia utiliza. A astrologia utiliza eras. Eles chamam de eras, né? No momento, nós estamos na era de peixes. E o motivo pelo qual a gente está na era de peixes não é nada místico e tipo da astrologia. Mãe Carol vai jogar tarô para você. Não é isso. O motivo pelo qual nós estamos na era de peixes e quase entrando na era de aquário é porque nós completamos esse ciclo de 25.920 anos onde a constelação de peixes aparece no horizonte em primeiro lugar. É por isso que nós estamos nessa era. Não é à toa também, né, gente, que o símbolo do cristianismo é um símbolo de um peixinho. Se alguma vez você já se perguntou por que eles andam com esse peixe atrás do carro, é por isso, é porque é a constelação que aparece ali no horizonte. Nossa, gente, achei tão mística essa igreja, né? Olhando para as estrelas, acreditando na astrologia e botando peixe ali. Por que desse símbolo? Por que os cristãos utilizam o símbolo do peixe? Porque o cristianismo começou mais ou menos na mesma época que a gente entrou nessa era de peixes, que foi aproximadamente 2.200 anos atrás. Cada uma dessas eras dura exatamente 2.160 anos e esses números que eu estou falando são importantes para a conclusão, então anotem. Então, a cada 2.160 anos, esse eixo da Terra tende a oscilar e aí no horizonte aponta uma nova constelação. Então esse contexto não tem muito a ver com astrologia, mas sim exatamente com astronomia, de saber qual é a constelação que está ali no horizonte. A cada 72 anos por grau dessa inclinação do planeta, esse processo opera. Então, 72 vezes 30 graus, que é o período que cada constelação fica no horizonte, nós temos 2.160 anos, que é considerada uma era astrológica ou uma era de constelação. Também conhecido como era zodiacal. E o que eu estou falando, gente, não tem a ver com misticismo, pelo amor. tem a ver com observação de estrelas, tá? Então são 12 constelações, 2.160 anos em cada uma das eras, multiplicando, nós temos o número de 25.920. 25.920 é o número de anos que demora para todas as constelações nascerem no horizonte. Então, quando esse ciclo reinicia, volta lá para o primeiro signo da roda zodiacal, volta lá para a primeira constelação que nasce no horizonte. Não sei se vocês sabem, já falei aqui em outros vídeos, mas a proporção das pirâmides do Egito perante o planeta Terra é 1 sobre 43.200. 43.200 é múltiplo de 72, ou seja, 72 vezes 600, 43.200. Ou seja, as constelações e a precessão dos equinócios também estão diretamente ligadas com a construção das pirâmides do Egito. Além disso, não são só as pirâmides do Egito que possuem esses números que batem exatamente com a precessão dos equinócios. Existem outras construções no mundo que também possuem a mesma configuração. Voltando um pouco na mitologia egípcia, Osiris foi morto por Seth e seus 72 seguidores. 72 também é o número de sílabas composta no texto Rigo Veda, que é um texto hindu de uma mitologia totalmente diferente. Esse texto é muito interessante e eu gostaria de fazer um vídeo só sobre ele, mas aqui nesse aqui não cabe, que esse vídeo já está enorme. Então esses códigos, esses números, eles não podem ser acidentais porque matemática não é acidental. eles aparecem com muita frequência em vários locais e se você fizer uma congruência entre todos os dados, você fica louco, igual eu pesquisando essa história. Não recomendo. Esses números, de alguma forma, foram colocados ali para codificar a existência humana. Agora sim, depois que eu expliquei para vocês todas essas histórias para chegar nos números que Tesla estava obcecado, 3, 6 e 9, vocês vão concordar comigo que eles aparecem também nas equações das pirâmides do Egito. A Terra se move 1 grau a cada 72 anos, certo? De acordo com a história da precessão dos equinócios que eu já contei. 72, 7 mais 2, 9. A proporção das pirâmides do Egito, 1 para 43, 1200, 4 mais 3, mais 2, mais 0, mais 0, também é 9. A base da divisão que a gente utilizou antes é 600, então 6 mais 0, mais 0, 6. A latitude das pirâmides, 30 graus, 3 mais 0, 3. 3, 6 e 9. Calma que tem mais. O ciclo completo das constelações, 25.920 anos, certo? 2 mais 5, mais 9, mais 2, mais 0, é 18. 1 mais 8, dá 9. Vocês querem mais exemplo? Tem mais! Você já ouviu falar em um local chamado Angkar, que fica no Cambódia? Esse local também foi construído com propósitos de ressurreição. E o nome Angkor em egípcio significa vida para o deus Horus. Esse local em específico no Cambódia também possui pirâmides que ficam a exatamente 72 graus das pirâmides de Gizé. Será que é coincidência também, gente? Acidental? Será que era com tudo isso que Nikola Tesla estava envolvido? Acredita-se que essa linguagem desses números é uma linguagem que será utilizada no futuro. uma linguagem onde tudo se reduzirá a esses três números universais. Nós fomos acostumados a pensar que a resposta está lá fora. E por isso a gente sai enlouquecidamente para buscar uma resposta para a vida, para tudo, lá fora. Mas e se a resposta está aqui dentro mesmo? E se a resposta estiver nas pirâmides do Egito ou ainda mais, gente, dentro de nós? Porque esses padrões também são observados no DNA humano. Com esse tanto de matemática que existe no universo, no próprio planeta, nós somos o quê? Nós somos seres matemáticos. Até no nosso código de DNA existe matemática. Existe código binário de 0 e 1 dentro do DNA. Será que as pirâmides são uma espécie de manifestação física para fazer com que a gente olhe para elas e enxergue qual é o nosso papel no universo? As pirâmides do Egito teriam sido construídas para suportar todas as piores catástrofes do universo, para que a humanidade conseguisse sempre ter acesso a esses códigos do universo que foram propositalmente colocados lá. Ali bem perto das pirâmides tem um outro monumento que também faz parte dessa história. Estou falando da Esfinge, mas o vídeo já ficou comprido demais, então vou falar sobre a Esfinge em outra oportunidade. De fato, tudo o que Tesla descobriu sobre esses códigos matemáticos e principalmente sobre a distribuição de energia livre e ilimitada para o planeta inteiro tem total relação com a construção das pirâmides do Egito, obeliscos espalhados por todo o planeta que foram construídos na antiguidade e esse conhecimento foi arrancado de Tesla acidentalmente no dia que ele faleceu. Esse conhecimento está retido pela CIA e esse conhecimento pode ter informações não só sobre as nossas origens mas também como que os humanos podem deixar de ser escravos de uma coisa chamada dinheiro porque a gente tem que trabalhar uma vida inteira para poder pagar por coisas que a natureza nos dá. Água é uma, deram um jeito de fazer a água ser cobrada e a eletricidade é outra a eletricidade ela não foi descoberta ela sempre existiu e Tesla tentou provar isso e quando ele tentou provar isso ele foi podado agora vai saber quantas coisas eu estou falando de tudo quanta coisa já era para ser nossa assim de boa de graça né e a gente tem que pagar por isso justamente porque nós somos uma raça escravizada bom o vídeo ficou enorme peço desculpas aí pelo tanto de informação mas eu gosto de deixar as coisas bem redondinhas e eu tive que contar todas essas histórias para justificar esse ponto de vista né vou deixar as indicações dos livros aparecendo aí na tela para vocês quem tiver mais interesse em saber sobre em breve eu vou trazer o assunto da esfinge aqui porque eu acho que também complementa essa história e tem outros vídeos de pirâmides aqui no canal se você gosta desses assuntos deixarei todos aqui abaixo na descrição para vocês esse foi o vídeo de hoje galera um beijo para vocês e vejo vocês então nos nossos próximos vídeos goodbye bye E aí